Música O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, chegamos com mais uma edição do Zoom Motor para você. Neste programa, vamos falar sobre seguro. Seguro você sabe, deixa sempre boas dicas aqui, o Marquinhos da MasterSeg sobre seguros para você. As novidades do mundo automotivo também estão aqui, tem notícias e tem, claro, a sua companhia. É o Zoom Motor chegando. Música Começando o programa, Audi mostra teaser de novo SUV. A Audi divulgou nesta semana em sua página no Facebook o primeiro teaser de um novo SUV que poderá ser apresentado durante o Salão de Genebra, que acontece no início de março. Como dá a entender, através da imagem, trata-se de um modelo compacto que vai se posicionar na porta de entrada da linha Q de utilitários esportivos da montadora alemã. O novo modelo da Audi deverá chegar ao mercado como Q2, previsto para começar a ser vendido no começo do segundo semestre. O SUV poderá ser construído a partir de uma versão encurtada da plataforma MQB, com direito a motores a gasolina e diesel, e tração dianteira ou integral como opcional. Os preços devem começar a partir de 25 mil euros. Música Ferrari GTC 4 Lusso aparece antes de estreia. Música A Ferrari decide mostrar as primeiras imagens oficiais do super esportivo GTC 4 Lusso, antes da estreia no Salão de Genebra, na Suíça, entre os dias 3 e 13 de março. A novidade substitui o modelo FF, e passa a ser o primeiro carro da marca a ter quatro rodas, motrizes e exterçantes. Entre as mudanças no visual, na comparação com a FF, destaca-se o perfil mais baixo da linha da capota, para-choques redesenhados, entradas de ar mais largas e novas lanternas traseiras acompanhadas por difusores de ar triplos. No interior vem como opcional ter uma tela do lado do passageiro da frente, que mostra dados como velocidade, rotação do motor, entre outras informações sobre o funcionamento do carro. Além disso, há um volante mais compacto. Sabe-se que o motor agora está mais potente, chegando nos 680 cavalos. A Ferrari também aperfeiçoou a tração nas quatro rodas e, pela primeira vez na história da marca, adotou quatro rodas integradas não apenas ao sistema de direção, mas também aos controles eletrônicos do diferencial e dos amortecedores. Isso torna o carro mais ágil em pisos escorregadinhos. Música Intervalo rapidinho e voltamos já. Música Pode espalhar aos quatro cantos. Friburgo tem um novo restaurante. Aqui se come com os olhos, com a mente, o aroma e o paladar. Dos quatro cantos do mundo, trouxemos receitas, técnicas e conceitos. E escolhemos o melhor lugar do mundo. O Nova Friburgo Country Club para nos abrigar. Se você não é sócio, não há problema. O restaurante é para todos. Pode espalhar aos quatro cantos. A Escola Superior de Gastronomia da Universidade Cândido Mendes divide tudo o que aprendeu com você. Quatro Cantos Restaurante. Onde os sabores do Oriente e Ocidente se encontram. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android. Ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Em 2016, invista no que traz mais retorno. Invista na sua casa e em você. A Vermar tem a maior variedade de materiais de construção e ainda móveis para área de lazer, piscinas infantis, churrasqueiras, luminárias e objetos de decoração e organização. Para deixar o seu espaço do seu jeito. Na Vermar, você tem tudo isso com preço, prazo e entrega rapidinha. Em 2016, invista em você. Vermar, conselheiro e paisandu. Veja mais detalhes do novo Volkswagen Gol 2017 em fotos e vídeo. A VW agora lança a mão de um vídeo que praticamente antecipa todas as novidades internas do modelo, que serão estendidas ao Voyage Saveiro. Na cabine que aparenta ser da versão topo de linha do Gol, são novos o quadro de instrumentos, com relógios bem maiores e tela central, ao estilo do Golf, o volante com comandos integrados, também do Golf, e a faixa imitando o aço escovado que divide as partes superior e inferior do painel. Apesar do visual mais refinado, os botões dos vidros elétricos traseiros permanecem no painel. Externamente, o Gol 2017 só aparece no escuro, mas dá pra ver que não haverá grandes mudanças. A novidade mecânica ficará por conta do uso do motor 1.0 de 3 cilindros no lugar do antigo 1.0 Tec de 4 cilindros. Haverá também a oferta do 1.6 8 válvulas de 104 cv e do 1.6 16 válvulas 120 cv, com câmbio manual e automatizado. Hyundai bate recorde de audiência com o vídeo do novo Elantra. Todo ano, as fabricantes de automóveis aproveitam a audiência gigantesca dos comerciais de TV da final da Liga de Futebol americano, nos Estados Unidos, para mostrar suas novidades. Dessa vez, o vídeo da Hyundai, titulado The Case, A Persecção, em português, lidera o ranking dos mais visitados no YouTube, com mais de 23 milhões de visualizações. Trata-se de um dos quatro filmes criados para apresentar os carros da marca coreana, em que um casal de aventureiros na selva foge de ursos no sedã Elantra 2017. Graças ao relógio de pulso, que também funciona como controle remoto para ligar o carro e acionar uma série de comandos. No total, comerciais e teasers no Super Bowl tiveram mais de 330 milhões de visualizações no YouTube. Vamos a um rápido intervalo, não saia daí! Amigo que amigo está presente em todas as horas. Esse é o conceito SAF, estar presente na sua vida, não só nos momentos difíceis, mas também nos mais felizes. Afinal, no centro de todas as nossas atividades e esforços está o ser humano, a vida. Esse é o grande propósito do SAF, valorizar a vida. O que nos move a cada dia é atender e surpreender a quem confia em nosso trabalho. SAF, o seu amigo de todas as horas. Mega promoção no Varejão da Construção. Sua melhor opção na hora de construir ou reformar. Telha PVC Precom, R$ 79,90. Churrasqueira completa a partir de R$ 599,00. Caixa d'água mil litros, por apenas R$ 264,90. O Varejão tem a maior variedade de piso extra da região, a partir de R$ 11,90. Material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar a sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Varejão da Construção. Preço bom! Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play, se o seu dispositivo for Android. Ou na App Store, se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Vamos falar sobre moto? Yamaha pode ressuscitar a clássica DT na tela. Famosa no Brasil nas décadas de 80 e 90, com os modelos 180 e 200 da linha DT, poderá ser ressuscitada pela Yamaha em breve, mas com um visual retrô e pegada mais off-road. Fãs das antigas DT, porém, não devem esperar pelos fumacentos e nervosos motores de dois tempos. Nós sempre falamos aqui que com o seguro você vive muito melhor, vive muito mais tranquilo. E seguro é coisa séria, seguro é para quem sabe. E a Master Segue, o Marquinhos e a equipe sabem muito, sabem tudo sobre o seguro. E semanalmente estão aqui, está aqui o Marquinhos, dando as dicas importantes para a gente. Falamos no último programa sobre, entre outras coisas, Brat Eletrônico, que é, na verdade, um boletim, Marquinhos, que a própria pessoa pode fazer de ocorrência. Essa ferramenta foi criada para exatamente tirar um pouco do sufoco da polícia. Às vezes a polícia estava se deslocando de um DPO, do próprio batalhão, até um local de um acidente de uma simplicidade muito grande e perfeitamente dispensável. Eu acho que a polícia realmente tem outras tarefas mais importantes. E essa ferramenta foi criada exatamente para se tornar um facilitador nessas horas, para os acidentes mais simples. Num caso de acidente de menor proporção, então você mesmo vai fazer o boletim. Isso. É isso, eletronicamente. Isso, basta entrar na internet, tem o site da Polícia Militar, ou então basta digitar EBRAT, aparece logo o linkzinho para você começar a abrir o aviso. E é muito simples. Colocar os dados pessoais, colocar os dados do veículo, as circunstâncias, hora, local, data do acidente e as características de danos causados. É muito simples, muito fácil. Dentre esses acidentes de pequenas proporções, que sempre às vezes tem, normalmente tem um terceiro, você tem um atendimento diferenciado na MasterSeg. Você dá uma assistência especial, claro, ao seu cliente, o cliente MasterSeg, e todo o processo também você tem uma assessoria importante presencial. Isso a gente busca fazer exatamente para poder amarrar o processo todo, para que realmente a gente se cerque, não haja divergência nas versões, nas histórias, nas circunstâncias. Nessa parte de seguro, é muito importante que você coloque, de forma bem explícita, a dinâmica do acidente. Essa é a coisa mais importante. Então, às vezes, a gente vê histórias onde pessoas contam avarias de um determinado lado no veículo, sendo que a circunstância na hora do acidente ocorreu do outro lado. Então, essas confusõezinhas, assim, para dinimir isso, a gente realmente prefere abrir o aviso todo, dando atendimento ao segurado e também ao terceiro. Isso é importante, porque ao segurado, claro, é normal, você tem uma assessoria muito boa, de muito boa qualidade, que presta aos seus clientes. Mas, no caso do dano ao terceiro, ao invés do terceiro, do atingido, no caso, leigamente falando, ficar negociando com o cliente, você entra na história, a MasterSeg entra e presta toda a assessoria, isso aí também para o terceiro? Acaba que, por uma consequência, nosso objetivo também é retirar o segurado do circuito, para que ele não tenha aquelas constantes ligações do terceiro cobrando. Então, ele vai passar, ele vai se dirigir à corretora para que a gente realmente toque o processo para frente e resolva a situação dele. A partir daí, a corretora passa a atender ao terceiro, ao que sofreu um dano do cliente da corretora. Isso, exatamente. A MasterSeg aí faz esse, digamos, meio campo entre o segurado e o terceiro. Isso, a gente providencia a abertura dos dois avisos, né? Às vezes, existem algumas companhias, uma numeração apenas, em outras companhias abrimos um aviso que ganha uma numeração para o segurado e outra para o terceiro, e a gente, a partir daí, passa a acompanhar e fazer a tramitação toda de liberação de reparos, de vistoria e liberação de reparos, né? Foi muito legal, gente. É a MasterSeg, né? Te deixando completamente tranquilo. Você que é cliente segurado da MasterSeg, tem essa tranquilidade, essa assessoria, no caso, completa, né? E você que não é, procure a MasterSeg, bate um papo lá com o Marquinhos. A MasterSeg está no centro da cidade, na sede muito bonita, nova sede, né? Recente, ali no Edifício Central. Edifício Central, na Rua Ernesto Brasília, número 14, sala 301. Telefone? 2522-4579. 2522-4579. Precisou, é só ligar, né? Você pode ir lá sem nenhum compromisso, né? Mas está lá para tomar um cafezinho, né? Pode passar lá. Pode passar lá à vontade. Toma um café, né? E você vai ver a melhor condição para você ter um seguro, não só para o seu carro, né? Imóvel, ou seja, qualquer modalidade de seguro. Qualquer ramo, exatamente. MasterSeg, então, semana que vem, melhor dizendo, Marquinhos está aí de novo com você, deixando dicas importantes. O motor fica por aqui, lembrando que nós estamos no Facebook, né? Lá é Zoom Motor, né? E também no YouTube. Contatos ainda pelo zoommotor, arroba gmail.com. Zoom Motor, tudo juntinho, tá? Muito obrigado pela companhia. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.